Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, iremos falar sobre a reatividade de enóis e enolatos, começando por alguns aspectos gerais. Já faz algum tempo que estamos discutindo sobre a reatividade do grupo carbonílico. Sua natureza eletrofílica e nucleofílica é determinante para os tipos de reações que podem ocorrer quando há uma carbonila no substrato. Vimos, por exemplo, que derivados de ácidos carboxílicos podem reagir pelo mecanismo de adição-eliminação. Independentemente do derivado de ácido carboxílico empregado, a reatividade de todos pode ser racionalizada com base nesse tipo de mecanismo. Vimos também que toda reação envolvendo um grupo carboxílico pode ocorrer em meio neutro, meio ácido ou meio básico, salvo algumas exceções muito específicas. Antes mesmo de falar de derivados de ácidos carboxílicos, vimos como a presença de uma carbonila define a reatividade de aldeídos e cetonas em reações de adição. Por exemplo, para a formação do hidrato de forma aldeído. Aldeídos e cetonas não sofrem apenas adição, mas também podem realizar adição-eliminação, como exemplificado aqui pela formação de uma imina genérica. Vamos voltar ao exemplo de formação do hidrato de forma aldeído. Este seria o mecanismo de reação em meio básico. O hidrato de forma aldeído também é gerado, favorável e rapidamente, em meio neutro ou ácido. A principal evidência de que esse hidrato é formado é obtida por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de carbono-13. Discutimos bastante a respeito no vídeo sobre adição a carbonila de aldeídos. O que mais será que a técnica de RMN pode nos ensinar? Vamos mudar de substância e falar sobre a dimedona. A dimedona é um composto 1,3-dicarbonílico. Além de falar sobre os dados experimentais obtidos para a análise de RMN de carbono-13 da dimedona, também iremos mostrar os dados de RMN de hidrogênio. Tais dados foram obtidos a partir de uma solução de dimedona em clorofórmio deuterado, para que o solvente não interferisse nos sinais associados a essa substância. O espectro de RMN de carbono-13 da dimedona fornece, entre outros sinais, um sinal em 210 partes por milhão, referente às suas carbonilas. Contudo, dois outros sinais, em 105 e 190 ppm, são observados que, aparentemente, não possuem relação com a estrutura da dimedona. Ao olharmos os dados de RMN de hidrogênio, obtemos três sinais, entre 1 e 3,5 ppm, referentes a estes hidrogênios marcados em azul na dimedona. Também observamos outros dois sinais, em 5,5 e 8,2 ppm. Será que nossa amostra de dimedona está contaminada com alguma outra coisa? Na verdade, ocorre que a dimedona coexiste em solução com uma outra estrutura. O sinal em 5,5 ppm é referente a um hidrogênio ligado a carbono de hibridização sp2 de alceno. Este carbono é quem responde pelo sinal de 105 ppm, no espectro de carbono 13. O outro sinal, em 190 ppm, é de carbono de hibridização sp2 ligado a um elemento eletronegativo. Tal elemento, no caso, é um átomo de oxigênio de grupo hidroxila, que possui um hidrogênio aparecendo em 8,2 ppm no espectro de RMN de hidrogênio. Essas duas estruturas que coexistem em solução são, ambas, a dimedona, mas em duas formas diferentes. Uma é denominada forma cetônica e a outra é chamada de forma enólica. Estas existem em uma proporção quase de 2 para 1, no caso da dimedona. Além de coexistirem, as formas cetônica e enólica da dimedona podem se transformar uma na outra em um equilíbrio dinâmico denominado tautomerismo. Tautomerismo é definido como a interconversão entre espécies isoméricas pela mudança na conectividade com um átomo de hidrogênio. Não é que o mesmo próton que sai da forma cetônica vai parar em outro lugar diretamente na forma enólica. Está envolvido um próton que pode vir do meio, como o do solvente, por exemplo. Também estão envolvidos os hidrogênios neste carbono alfa da dimedona. Lembrando que a presença de um hidrogênio na posição alfa é quem define esse outro aspecto da reatividade de compostos carbonílicos dada a acidez relativa desse hidrogênio. Se colorirmos os hidrogênios envolvidos no tautomerismo cetoenólico, fica fácil observar o fluxo de elétrons e a formação do tautômero enólico a partir do cetônico. Tautomerismo não é uma exclusividade da dimedona, mas nessa substância 1,3 de carbonílica, há apreciável formação da forma enólica espontaneamente. Com compostos carbonílicos contendo apenas uma carbonila, a formação do enol não é, nem um pouco, favorecida. Estamos exemplificando isso com a ciclohexanona, que existe preferencialmente na forma cetônica e não em sua forma enólica. Outros compostos contendo carbonos de hibridização sp2, equivalentes a sistemas carbonílicos, também apresentam tautomerismo. Um exemplo disso é o imidazol. Imidazol é um composto heterocíclico de 5 átomos, que contém 2 nitrogênios de hibridizações sp2 e sp3. Ele é uma substância planar com um sistema conjugado contendo 6 elétrons pi. Logo, imidazol é uma substância aromática. Quando substituído nessa posição aqui, por um grupo alquila, imidazol pode existir em duas formas diferentes, interconvertidas por tautomerismo. Na presença de ácido em meio aquoso, o par de elétrons não ligante do nitrogênio sp2 é empregado para formar uma nova ligação química, simultaneamente, com mudança de hibridização no sistema todo. Isso leva a um outro isômero do imidazol. Ambas as formas de imidazol coexistem em iguais proporções no meio aquoso. Vamos retomar essa figura do início. A possibilidade de ser gerada uma forma enólica a partir de um composto carbonílico depende, unicamente, da presença de pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono alfa. A enolização é um processo possível não apenas em aldeídos e cetonas, mas em derivados de ácidos carboxílicos também. E tal processo pode ocorrer catalisado por ácido e base, tal qual outras transformações com compostos carbonílicos. É com essa perspectiva que iremos começar a discutir a reatividade de enóis e enolatos. A grande questão é, para algumas substâncias, como compostos 1,3 de carbonílicos, a presença da forma enólica é razoavelmente favorável. Contudo, para a maioria das substâncias carbonílicas, a forma enólica existe em quantidades muito pequenas, quando em solução. Por qual motivo? Vamos continuar usando a cetona como exemplo para tratar dessa questão. Iremos comparar as energias relativas da forma cetônica e enólica da acetona. Para fazer isso, iremos olhar as entalpias de dissociação das ligações que estão envolvidas nessa transformação. Uma ligação CH na forma cetônica da acetona é trocada por uma ligação OH mais estável na forma enólica. Por outro lado, o sistema insaturado da carbonila é mais estável do que uma ligação dupla carbono-carbono. Ao colocarmos essas energias em perspectiva, podemos observar que a forma enólica da acetona é 40 kJ por mol mais instável que a forma cetônica. Logo, o processo de enolização, ou seja, de formação da espécie enólica, não é favorável do ponto de vista termodinâmico. Agora, se a enolização é pouco favorável para a maioria dos compostos orgânicos carbonílicos, como a acetona, por que ela seria importante? Como a enolização é apenas uma transferência de próton, ela está ocorrendo o tempo todo. Ser desfavorável termodinamicamente implica apenas em não ter o equilíbrio deslocado para a formação de produtos. Não implica em ser irrelevante. E algumas reações podem ocorrer e apenas ocorrem com a forma enólica de uma substância. Em outras palavras, mesmo que a forma acetônica exista preferencialmente, em muitos casos, apenas a forma enólica é reativa para uma determinada transformação. Iremos olhar reações envolvendo a forma enólica em instantes. Por ora, precisamos verificar quais são as evidências de que a enolização pode ocorrer em compostos carbonílicos. Nós já vimos uma evidência espectroscópica significativa para a enolização da dimedona. E para outras substâncias, será que existe alguma evidência equivalente? Certamente. iremos analisar uma evidência obtida por RMN de hidrogênio para a enolização de fenilpropanona. Quando em água delterada T2O como solvente, há o desaparecimento gradativo dos sinais dos dois hidrogênios metilênicos na posição alfa. Vamos usar uma forma simplificada da fenilpropanona para visualizar o que ocorre. Essa substância, quando em água delterada, pode interagir com um íon delterônio originado no equilíbrio de autoionização da água delterada. Essa interação pode levar à formação da forma enólica da fenilpropanona. Aqui, estamos representando esse processo diretamente, usando duas setas de fluxo de elétron simultâneas. De fato, o íon delterônio primeiro iria se ligar ao oxigênio carbonílico para, em seguida, o próton do carbono alfa ser eliminado. Iremos, nesse caso, aplicar essas duas representações de forma equivalente. Continuando, a forma enólica pode retornar à forma cetônica, agora, incorporando um deutério vindo do solvente na posição alfa. Ao se repetir mais um ciclo de tautomerismo, observamos que dois hidrogênios foram trocados por dois deutérios na posição alfa. E como o deutério é invisível na análise de Rmn de hidrogênio, experimentalmente, observamos que o sinal de dois hidrogênios desaparece gradativamente do espectro de Rmn, tudo graças à enolização do composto carbonílico. Neste ponto, cabe ressaltar que, visto que os íons de deutério se originam da autoionização da água deuterada, esse processo todo é muito lento. A concentração de íons deuteronio em água deuterada neutra é muito baixa, por volta de 3,63 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Logicamente, como com qualquer processo envolvendo uma carbonila, a enolização pode ser catalisada pela adição de ácido ou base à solução. Usaremos isobutiraldeído como exemplo para visualizarmos sua enolização em regime de catálise ácida. Este é o único hidrogênio alfa enolisável da substância. Na presença de ácido adicionado, que aqui estamos representando como um íon hidrônio, há a formação de um íon oxônio. Na sequência, uma molécula do solvente abstrai o hidrogênio em alfa levando-o ao enol do isobutiraldeído e reformando o catalisador ácido. Já sob regime de catálise básica, um ânion hidróxido originado de uma base adicionada ao meio promove a abstração do hidrogênio em alfa, formando a base conjugada do isobutiraldeído. Em seguida, uma molécula do solvente pode doar um próton à base conjugada para que o enol seja gerado e o catalisador básico é formado. Cabe destacar que moléculas de água estão envolvidas tanto na enolização catalisada por ácido quanto base. Além disso, devemos ter em mente que a enolização ocorre em paralelo a transformações de adição à carbonila. Afinal de contas, esses dois processos usam os mesmos reagentes e intermediários em seus mecanismos. Vamos destacar um intermediário importante na enolização catalisada por base, o ânion enolato. Qualquer composto carbonílico que tenha ao menos um hidrogênio em alfa pode ser convertido ao ânion enolato correspondente em meio básico. A estabilização do ânion enolato por ressonância tem implicações significativas para sua reatividade. A primeira é de que a carga negativa está mais concentrada no oxigênio. Isso acompanha a noção de que a forma canônica que possui a carga formal negativa no oxigênio é a que contribui mais para o híbrido de ressonância. A segunda implicação está associada aos orbitais envolvidos no ânion enolato. No ânion enolato, o orbital molecular psi2 está preenchido por um par de elétrons. Dessa forma, o orbital homo possui maior contribuição do átomo de carbono. Vamos comparar o ânion enolato com o ânion propenila. É evidente que no ânion propenila os dois carbonos de ponta da molécula são exatamente equivalentes em termos de orbitais. Já no ânion enolato, a densidade de orbital no homo é bem maior no carbono do que no oxigênio. A consequência disso é que para o ânion enolato, as reações podem ser dominadas por cargas ou orbitais. Na presença de um eletrófilo forte, como cloreto de acila, a reação é dominada por cargas e uma nova ligação é formada através do átomo de oxigênio. Já nos casos em que o recobrimento orbital é mais importante, devido à presença de um eletrófilo moderado, a nova ligação ocorre pelo átomo de carbono alfa. O pluralismo da reatividade de enolatos a depender dos outros reagentes empregados e condições do meio é fascinante. Vamos agora falar de outras fontes de enolato além de aldeídos e cetonas lineares. Ânion enolato pode ser obtido convenientemente partindo-se de aldeídos e cetonas cíclicos. No caso de compostos assimétricos, nos quais mais de uma opção de hidrogênio alfa exista, na presença de base dois enolatos isoméricos podem ser gerados. Isso também irá ocorrer em meio ácido. Como abaixo o controle da isomeria de formação de enóis e enolatos, o ideal é sempre trabalhar com derivados carbonílicos simétricos. Finalmente, há ainda aldeídos e cetonas não enolisáveis devido à ausência de hidrogênios alfa. Não por isso, estes serão menos importantes em reações envolvendo enóis e enolatos, como veremos adiante. Enolatos também podem ser obtidos partindo-se de ésteres. Contudo, para sua formação devem ser observadas duas condições. O catalisador básico não pode ser ânion hidróxido e a reação não pode ser em água. tudo para evitar a hidrólise do éster que, nesse caso, é indesejável. A solução óbvia para essa limitação é usar o próprio alcoóxido correspondente do éster como base. Dessa forma, o alcoóxido catalisa a enolização enquanto que, simultaneamente, a reação de adição-eliminação ocorrendo em paralelo leva ao mesmo reagente de partida. Aletos de acila, tal qual cloretos de acila, também podem formar enolatos. De fato, quanto mais reativo for o derivado de ácido carboxílico, mais enolisável ele é. Com cloretos de acila, deve-se utilizar aminas terciárias para catalisar a formação do enolato, pois dessa forma, amidas não são obtidas como produto final. A amina, ao atuar como base, leva rapidamente ao enolato correspondente. Se o substrato for bem reativo, como o cloreto de dicloroacetila, um enolato instável é obtido. Este é tão instável que cloreto é eliminado como grupo de partida, levando ao dicloroceteno. Dicloroceteno é um reagente muito interessante e bastante perigoso para se empregar em sínteses orgânicas. Caso não tenhamos percebido, essa conversão de cloreto de dicloroacetila a dicloroceteno ocorreu por um mecanismo E1-CB já estudado por nós. Vamos agora olhar a enolisação de ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos possuem dois tipos diferentes de hidrogênios com caráter ácido. Em meio básico, poderíamos postular a remoção de um hidrogênio em alfa, mas isso não ocorre. Na presença de base, esta irá reagir com o próton da função carboxílica, muito mais ácido que o da posição alfa. Logo, com ácidos carboxílicos, não há geração de enolato com base. Por outro lado, podemos gerar o enol correspondente em meio ácido. Com a protonação do oxigênio carbonílico, seguida da desprotonação em alfa, podemos obter um N-diol com sucesso. Para concluirmos essa discussão sobre enolização de compostos carbonílicos, vamos retornar a iminas e enaminas. Será que o equilíbrio entre fórmulas de imina e enamina seria um tautomerismo? Vejamos. Novamente, iremos empregar isobutiraldeído em nosso exemplo. Na presença de uma amina primária, como anilina, uma imina é obtida. esta pode ser convertida a uma forma de enamina, contudo, o equilíbrio para tal é extremamente desfavorável. Este mesmo substrato pode reagir com uma amina secundária, virrolidina, por exemplo, formando um cátion imínio intermediário. Este é convertido a enamina em um processo termodinamicamente favorável de forma a aliviar a carga positiva associada ao cátion imínio. Como ambos os equilíbrios envolvem a participação dos respectivos hidrogênios alfa das substâncias envolvidas, a formação de iminas e enaminas é, sim, considerada tautomerismo. Desfavorecido no caso de aminas primárias para a formação de iminas e favorecido no caso de aminas secundárias para a geração de enaminas. Finalmente, chegou o momento de observarmos algumas consequências da enolização, principalmente em termos de reações. A maioria delas deixaremos para o vídeo seguinte, mas veremos duas já neste vídeo. A primeira consequência tem a ver com o fato de que compostos carbonílicos insaturados preferem se manter conjugados. Na presença de base, um sistema beta-gamma insaturado pode ser convertido a alfa-beta insaturado e uma enolização está envolvida nessa transformação. Na presença de base, um enolato completamente conjugado é formado como intermediário. Quando do retorno do próton ao sistema insaturado, o hidrogênio se liga ao carbono gama e na prática a insaturação mudou de lugar. Como esse produto de reação é conjugado, ele é mais estável do que o substrato de partida. Logo, este não tem a tendência de voltar a reagentes e com o passar do tempo, uma maior quantidade de composto alfa-beta insaturado acumula no meio de reação. A segunda consequência da enolização é a racemização. Iremos discutir a respeito partindo de um cetoéster quiral como substrato. Mesmo na ausência de catalisador, este pode ser convertido com velocidade apreciável a um cetoenol. Por ser planar, o cetoenol é uma substância aquiral. A estabilidade termodinâmica elevada do cetenol gerado a partir do cetoéster 1,3 de carbonílico se deve à possibilidade de uma ligação de hidrogênio intramolecular. Aliás, compostos contendo apenas uma carbonila não têm essa opção de formar uma ligação de hidrogênio intramolecular em sua forma enólica. Isso, em parte, é responsável pela sua reduzida estabilidade termodinâmica. Quando do retorno à forma cetoéster, há igual probabilidade de ser formado o composto de origem ou seu enantiômero. Considerando que isso implica em inversão de configuração do carbono quiral, como resultado, ocorreu racimização do composto enantiomericamente puro. Um exemplo famoso de racimização ocorrendo por meio da enolização envolve o analgésico comercialmente conhecido por ibuprofeno. Ibuprofeno contém um carbono quiral, logo, este pode existir como um par de enantiômeros de configurações R ou S. Biologicamente, apenas o enantiômero S possui propriedades analgésicas, enquanto que o composto R é inativo. Contudo, a formulação comercial de ibuprofeno consiste de uma mistura racêmica, como representado por essa ligação minhoca. Por qual motivo será que não se faz necessária a purificação e comercialização apenas do enantiômero S? A resposta tem a ver com enolização. O composto R inativo, quando ingerido, é convertido pelo organismo ao enolplanar aquiral e, a partir dele, o enantiômero S, ativo como analgésico, pode ser obtido diretamente em vivo. Felizmente, isso contribui para uma redução significativa do custo de comercialização de ibuprofeno, pois ele não precisa ser vendido como composto enantiomericamente puro. não só isso, como o composto S também é convertido ao R pelo caminho inverso, o uso apenas do enantiômero S na formulação comercial seria insensato. Concluindo, neste vídeo tivemos a oportunidade de falar a respeito das evidências espectroscópicas da enolização e de como o equilíbrio envolvido nesse tal tomeirismo é definido por questões termodinâmicas. Vimos que a enolização pode ser catalisada por ácido ou base e que diferentes compostos carbonílicos são enolizáveis. Finalmente, terminamos mostrando como conjugação e racimização são ambas consequências da enolização. No próximo vídeo, veremos mais reações envolvendo enóis e enolatos. Até logo menos. Tchau. 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 Tchau.